A coisa foi boa por aqui, e a animação começou mesmo quando a banda Balanço da Sanfona subiu no palco. Sempre é maravilhoso a gente estar aqui participando, essa galera é maravilhosa, a estrutura é uma grande estrutura, a moçada chegando, aquele calor, calor humano é coisa boa. Depois foi hora de curtir o ritmo contagiante de Nil Moreno. O meu sangue perdi por vocês. Foi muito legal as pessoas receberam a gente com esse carinho todo, e vamos aí, vamos fazer mais na Banda Cigana para todos, todos. E enquanto no palco os artistas levavam muita alegria ao público, no meio da multidão tinham aqueles que aproveitaram para tirar um trocado. A Ednelza foi uma. Uma oportunidade para as pessoas tirar um dinheiro, uma grana extra, para poder sustentar a família. E o Davis, hein? Sem sair de casa, curtiu o Agora é Festa. Só bastou colocar uma cadeira e pronto, assistiu tudo de camarote. É bom demais, cara. É a terceira vez, se eu não me engano. Aí é tudo na frente de casa aqui, não precisa sair para longe. Ele viu, por exemplo, a apresentação da banda Swing Show, a terceira a subir no palco. O grupo trouxe o gingado das dançarinas e se deixou a galera ainda mais animada. Chega até em paz e não se reprima e carinho só. É emoção muito grande. Chega aqui e toca com essa casa cheia, super lotada. Agora dá só uma olhada nesse garoto. Esse é o MC Pedrinho. Pela quantidade de fotos com o público, dá para perceber que o pessoal por aqui curte o trabalho dele. Eu vou ter você orante, fazer o público responder tudo o que tu fala e tal. Nas músicas é uma onda. E para encerrar a noite, com vocês, a banda Triple X. Alô, tá registrando o Nando? Vai ter que passar. Vai, vai. Vai ter que passar. A gente só tem que agradecer primeiramente a Deus, toda a galera que faz essa festa. Agora é festa. É a última do ano de 2015. Vem várias. E a Triple X tá na quarta vez aqui na Agora é festa. Agora é festa daquele tipo de evento que merece um registro. Então aqui é a selfie. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, Zona Leste! E os apresentadores Amaral Augusto e Márcia Lasmar, que todos os dias comandam o programa, agora também comandaram tudo por aqui. Amaral Augusto, como é que é sair do estúdio e sentir o calor do público? Gratificante. É uma maneira que a gente tem de olhar para todo mundo, frente a frente, cara a cara e retribuir todo esse carinho. Todos os dias no programa você vê um pouquinho da nossa alegria, as nossas brincadeiras. E nada melhor do que fazer isso olhando nos olhos de cada uma dessas pessoas aqui da Zona Leste. É uma alegria que não tem tamanho! E o carisma dos apresentadores conquistou o espaço no coração da vitória, quer declaração de amor maior que esta. Você gosta da Marcela Asmar? Sim, adoramos ela. Ela, Mara Augusto, você, o Diego Cativo e Marquinhos Pereira assistindo todo o programa. Você viu, né? A festa foi boa, tudo muito legal, mas o que pouca gente sabe é que o trabalho por aqui começou bem antes da festa. A gente começa a montar um dia antes, para hoje, quando dá seis horas da tarde, está tudo pronto para o evento. E mais uma vez, a Zona Leste foi a escolhida para a realização da festa. O motivo? O calor desse povo. A gente sempre vai voçar muito grande o agora, primeiro lugar de audiência, graças a essa resposta que o povo nos dá do programa. O agora é festa aqui na Zona Leste, já faz parte do calendário cultural daqui da área. E quem não pôde ir até a Avenida Itaúba, teve a oportunidade de acompanhar tudo sem sair de casa, pela internet e no YouTube. A Rádio em Tempo acompanha todos os eventos do Grupo Ramã Neves, levando o áudio para você que está em casa, que não pôde vir aos eventos. A gente transmite o áudio em alta qualidade e agora estamos transmitindo o vídeo também. Foram 50 pessoas nos bastidores, profissionais dando o melhor de si para levar ao público o material de alta qualidade. É o trabalho incansável de todos os profissionais que estão envolvidos na realização desse evento, para conseguir realmente fazer uma coisa com muito zelo, realmente para levar um trabalho de qualidade para quem está em casa. Apoios e patrocínios também são primordiais para trazer o melhor ao público. Nós temos a oportunidade de ter patrocinadores até de nível nacional, então nós temos a Midi, Asia Fashion, Shopping dos Pneus e a própria Prefeitura. E se você assistiu tudo isso e já ficou com saudades, se acalme. 2016 tem mais. Quatro edições do Agora é Festa já estão confirmadas.